Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá mulher, seja bem-vinda ao Espaço Feminino. Você é valorosa, o seu valor é sede ao de rubis, os mais lindos de todos. Pois é, você vale muito mais do que isso. E que prazer poder estar te representando aqui na Rede Boas Novas. Hoje você é tão especial, a Boas Novas valoriza tanto você, que todo dia de segunda a sexta, uma hora, o nosso melhor horário é só pra você. É o Espaço Feminino. E que prazer você ligar aí a sua TV e me permitir sentar com você aí na sua sala e bater um papo gostoso. Você também é nosso convidado especial aqui. E hoje vamos falar sobre riscos de compartilhar boatos na internet. Esse tema é bem polêmico, mas eu acho que nada mais atual, né? Aqui pra conversar comigo, Ricardo Bandeira, que é presidente do Instituto de Criminalística e Ciências Policiais da América Latina. Seja muito bem-vindo. Obrigado, obrigado. É um prazer enorme estar aqui, rodeado de mulheres lindas e inteligentes. Um ponto de vista masculino pra equilibrar aí a nossa conversa. Seja bem-vindo. Obrigada. Cláudia Vale, que é psicóloga e coach, bem-vinda. Obrigada. Boa tarde. E na música, Esther Batista. Música, mas também já tá convidada aí pra enriquecer o nosso bate-papo. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Tereza, estar aqui no programa Espaço Feminino. Uma boa tarde a todos. E você que está em casa, que é o nosso convidado especial, porque você participa, porque você manda sua sugestão, manda sua receita, enfim, você faz o Espaço Feminino ser esse programa com a sua cara, mulher. E pra participar do nosso programa, se você ainda não participou, é muito fácil. O nosso e-mail é espaçofeminino, arroba boasnovas.tv, o nosso site www.boasnovas.tv e o WhatsApp, código 21 981510069, código 21 981510069. Se você gostou desse programa, gostaria de compartilhar, mandar pra alguém, é muito fácil. Daqui a pouco, no nosso canal do YouTube, youtube.com barra boasnovas oficial, você encontra esse programa, os outros espaços femininos anteriores, bem como toda a programação, todos os outros programas da Rede Boas Novas. Lá está tudo. Estamos no Facebook, no Instagram, temos aplicativos pra Android OS. Não tem desculpa pra não participar, não se inscrever, não compartilhar, não comentar. A gente aguarda mais uma vez a interação e a participação de vocês aí em casa. Bem, eu acho que risco de compartilhar boatos na internet, a gente pode começar falando de risco de compartilhar boatos em qualquer lugar que seja, né? Sim, verdade. E a gente acha assim, a gente tem uma ilusão de achar que boato é só uma historinha, não é perigoso, não tem consequências, é só uma brincadeira. Na verdade, não é isso, né? Sim, ele começa de forma inocente, depois a gente perde a dimensão, né? Dá, mas na internet, né? Principalmente na internet, com o advento das redes sociais, tudo se maximiza. É muito rápido, né? Isso acontece e o público jovem tende a ser o mais prejudicado, né? Até por estar em formação, eles não têm ainda uma percepção das consequências que isso pode gerar. E os prejuízos emocionais são muito grandes, porque o jovem tem uma necessidade de pertencer ao grupo, de ser aceito. E quando acontece um boato, né? Um boato é uma mentira, é uma... é um ouvir dizer. Mentira contada como verdade, né? Isso, e com esse descontrole que vem nas redes, a gente não tem como frear o processo antes dele se espalhar. Os jovens têm sofrido muito. Vocês acham que o brasileiro, ou até o ser humano, tem noção da total dimensão que a internet tem hoje? Eu acredito que não. A internet é um evento muito novo na história da humanidade, né? Nós não aprendemos a lidar ainda com toda a dimensão e todas as possibilidades que a internet permite. Então, a gente está aprendendo ainda a lidar com esse fator novo que é a internet. Mesmo porque não é mais um telefone sem fio da escola, né? É um negócio que o potencial não é só de atingir uma rede de uma pessoa, um compartilha, que é amigo do outro que compartilha. Antes que tu saiba, pode passar para o mundo inteiro aí e você nem está se tocando, o que era para ser uma brincadeirinha pequena, né? Sim. Existe algum tipo de regulamentação, de lei, de fiscalização contra isso? Infelizmente, não. Nós temos a lei de crimes de internet, que até prevê algumas coisas de difamação e calúnia, se utilizando a internet como meio de denegrir mais de algumas pessoas. Mas as leis ainda estão sendo criadas, ainda está sendo implementado. Como eu disse, é muito novo ainda, né? Um boato, ele pode começar de uma forma pequenininha, né? E crescer, tomar dimensões enormes. E ele pode ser um boato pessoal, né? Denegrindo somente uma pessoa a imagem de alguém. Ou ele pode crescer tanto e se tornar um problema até de segurança pública, né? Pois é. Então, é uma coisa muito nova ainda que perde-se o controle. Hoje eu estava, antes de começar a gravar, olhando redes sociais e aí tu vê links de notícias, né? Que eles botam no meio. E eu moro em Belém do Pará e lá, a duzentos e poucos quilômetros de carro, tem uma praia chamada Salinópolis. Quem é do Pará aí, um grande beijo, vocês sabem do que eu estou falando. E estava lá uma notícia de um portal de notícias de lá, dizendo que algum internauta filmou, tem uma filmagem de um crocodilo na praia. E aquilo tomou uma dimensão absurda, mas era um boato, para se descobrir que era uma coisa de uma praia na Austrália. Mas olha que loucura, foi parar num portal de notícias grande, uma besteira que um cara botou lá só para fazer uma graça. Engraçado, né, Tereza? Eu vi também esse vídeo nas redes sociais, mas dizendo que isso teria acontecido na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, é uma coisa muito comum também atribuir autoria de frases que autores não foram eles, né? O Milor Fernandes é um dos recordistas, né? Na internet tem muito isso. Isso gera um prejuízo, sim, mas não é um prejuízo tão grande, né? Esse é um exemplo pequeno, né? A coisa pode evoluir até como a gente viu o caso da Fabiane, né, em 2014, que por um boato nas redes sociais, ela foi espancada até a morte, né? Muito interessante o programa, hoje vai ser quente. Mas antes da gente continuar, eu queria ouvir uma música da Esté, música Salmo 121, do CD Falar do Céu, o espaço é todo seu, Esté. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha só. Amém. O meu socorro está em Ti, Senhor, a minha salvação vem de Ti, Senhor. Quando grito o Teu nome e me humilho aos Teus pés, Tua glória vem sobre mim. O meu socorro está em Ti, Senhor, a minha salvação vem de Ti, Senhor. Pode o vento soprar e o mar se agitar, e eu não temerei, eu não temerei. Confio em Ti, confio em Ti, não recuarei, confio em Ti, confio em Ti, até o fim eu lutarei. Confio em Ti, confio em Ti, os mortes podem se avalar, mas de pé eu estarei, de pé eu estarei. Amém. 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 se agitar, eu não temerei, confio em ti, confio em ti, não retumarei, confio em ti, confio em ti, até o fim eu lutarei, confio em ti, confio em ti, os pontos podem se avalar, mas de pé eu estarei, de pé eu estarei, confio em ti, confio em ti, não retumarei, confio em ti, confio em ti, meu brilho, te entrego, próximo meu Deus, bem Senhor, em ti confiarei, confio em ti, confio em ti. Bandeira, que é presidente do Instituto de Criminalística e Ciências Policiais da América Latina. Também, Cláudia Vale, que é psicóloga e coach. E a Esther Batista, que está cantando, mas também participando do bate-papo. E foi até engraçado, que no último bloco eu fui contar uma história que eu vi hoje de manhã, um boato que tomou uma proporção e foi parar num portal de notícias grande. E aí, olha aí, a minha amiga Cláudia ouviu a mesma história, só que em outro lugar, com o mesmo vídeo, com o mesmo tudo. Engraçado, né? Como é que a gente está numa capacidade, numa fase de acreditar em qualquer coisa que a gente escuta sem saber quem foi que falou e sem confirmar a fonte nenhuma, né? Sim, verdade. Hoje em dia as pessoas compartilham, replicam uma informação sem checar a fonte. E com a internet é muito fácil você checar a fonte de alguma coisa. Você primeiro pesquisar para saber se aquela notícia é real ou se é uma notícia imaginável. A Esther já tomou uma proporção que existe um site só que desmascara boatos. Sim, existem alguns sites especialistas nisso. O que faz uma pessoa? Deve ser alguma patologia, alguma doença. O que leva uma pessoa a criar um boato? Então, geralmente essas notícias são passadas por amigos, amigos das redes sociais. Então é uma tendência nossa acreditar que o amigo está passando uma informação correta, verídica. Nem sempre é assim, porque aquele amigo não verificou o que o outro amigo passou e aí a gente volta àquela história do telefone sem fio, né? Vai se ampliando aquilo, vai distorcendo um pouquinho. E o ser humano hoje, nesse mundo moderno, onde as coisas viralizam com uma rapidez enorme, ele é sedento de informação até para poder conseguir se manter antenado, informado e preparado para lidar com toda essa velocidade, essa avalanche de informações que a gente tem. Só que não significa que ter o conhecimento de alguma informação vá trazer algum controle, né? Então, muitos boatos sobre violência, sobre questões que nos aterrorizam hoje, eles tomam dimensão muito rápido porque as pessoas querem se prevenir de alguma forma, né? E aí acabam... Acha que está fazendo um serviço, mas na verdade é um desserviço. É um desserviço e é até um crime, né? Compartilhar também é crime. Você é cúmplice daquela pessoa que criou a notícia inverídica, né? Então, muitos problemas poderiam ser evitados com essa checagem antes de compartilhar. É tenso esse negócio, né? Muito, muito tenso. E é uma novidade, mas eu acho que mais do que ser novidade é a proporção que as coisas estão ganhando. Então, mais do que a pessoa ser educada a não compartilhar ou a procurar a fonte, é o impulso de... Interessante, porque, por exemplo, nessa notícia, já que eu falei dela, para eu não ficar pecando com os outros, mas nessa notícia, por exemplo, que eu vi, na manchete não estava escrito que era um boato, só estava escrito o internauta encontra crocodilo na praia de Salinópolis. Se eu quisesse simplesmente compartilhar, como era de um portal de notícias conceituado, poderia passar como verdade para mim. Eu tive que abrir o link e ler a notícia inteira para descobrir que era um boato. Parece que as pessoas estão escondendo, abrindo mão da veracidade da notícia em favor das compartilhadas e da popularidade que isso pode gerar. A internet faz com que as pessoas trabalhem com mais agilidade, né? Todo mundo tem tudo muito rápido. Às vezes, a pessoa nem lê a notícia toda e já compartilha. Nem se dá o trabalho de ler todo o texto. Se for um texto grande, a pessoa já compartilha ou curte antes de ler. E, às vezes, essa informação de boato, ela só vai se encontrar lá no finzinho da notícia mesmo. Você imagina essa notícia que você viu que era um boato? O prejuízo que causou aos comerciantes da praia. Um simples boato... Numa época de férias. Aqui, no Rio de Janeiro, está inverno, mas lá é verãozão. Então, é o lugar que bomba nessa hora. Impressionante. A gente sabe que compartilhar essas notícias é um crime, criar esses boatos é um crime, mas nesse caso de veículos de comunicação mesmo, conceituados, poxa, eles sabem que é um crime, mas quando eles abrem mão descaradamente, para mim, isso é uma descaradamente... Abrir mão da ética e da verdade em favor de popularidade, de compartilhamentos. Como é que lida com isso? Verdade. Um jornalista não deveria divulgar algo sem checar a fonte, né? Sem checar essa informação. Ou deixar claro, né? Para todo mundo que vê. Infelizmente, não se faz isso. Só para a gente ter uma ideia da proporção, da dimensão que pode atingir um boato, alguns meses atrás, circulou na região dos lagos do Rio um boato, que havia um casal em um carro branco sequestrando crianças. Eu vi essa história. Por coincidência, chegou um casal na cidade num carro branco. Nossa, coitado. E a informação já estava circulando nos grupos, eles foram confundidos, o carro foi quebrado, apedrejado, eles foram agredidos. Se a polícia não intervém, seriam mortos pela população. Foram milhares de pessoas em volta do carro. Estamos criando zumbis, né? Estamos criando zumbis, exatamente. Só para a gente ter uma ideia da dimensão. E numa hora dessa, de quem é a responsabilidade por isso? Dificilmente você vai conseguir chegar à fonte original. De quem que foi que divulgou esse boato? Por primeiro, né? A maioria dos perfis hoje em dia são até fake, né? Sim. Eu acredito que até por isso, né? Essa ideia do compartilhamento ser levado mais a sério, tende a minimizar isso, né? Porque pode ter lá o arquivo original, se as pessoas não dão tanta importância, não compartilham tanto, vai diminuir, né? As consequências desse transtorno todo vão diminuindo. É aquilo, né? Se não tem um público, né? Se não dá ibope, as coisas vão perdendo a força. E o comprometimento com a ética e com a verdade? Fica onde numa situação? Pois é. É, mas infelizmente o cidadão comum não tem esse comprometimento, né? O escritor Humberto Eco falou uma frase interessantíssima. Ele disse que a internet deu voz aos tolos. Hoje em dia, qualquer pessoa que tem uma internet, ele tem uma voz para o mundo. Ele fala o que quiser, de quem ele quiser, sem ter filtro, sem ter ninguém para poder censurar. Fiscalização. Fiscalização, não tem nada. Então, hoje em dia, a gente perdeu o controle da informação. Como se fosse um segundo mundo, né? Sim. Onde lá se torna a identidade que não se tem, pode ter, pode fazer, pode acontecer. E ao mesmo tempo, torna-se quase mais fácil divulgar o mesmo potencial de bem, se torna para mal, né? Sim. Que geração que a gente está criando? Tereza, eu acredito assim, né? Quando a gente propaga uma notícia dessas, que gera um pânico, um medo, uma insegurança, são sensações que podem desenvolver transtornos emocionais e até prejuízos mais sérios mesmo, né? Comprometimentos que podem levar uma pessoa a tirar sua própria vida, coisas desse tipo. Ou uma pessoa que nem sabe que está envolvida a ser morta, né? Ser morta ou ser... Linchada, hostilizada. Preso, né? Teve casos também de pessoas que foram presas indevidamente por serem difundidos boatos como esses na internet. E aí, essa geração que vem de uma formação muito... Deturpada, né? É, muito diferente de uma geração anterior, né? Que se baseava muito mais em leitura impressa, né? Uma mídia mais formalizada. Hoje, qualquer pessoa pode se tornar notícia, né? Muito rapidamente. E aí, vem o boato. A pessoa até se retrata. Aconteceu com o Drauzio Varela, né? É impressionante como que a retratação não ganha a mesma proporção do que o boato, né? Não, de jeito nenhum. Não viraliza. Como é que pode? É, a tendência do ser humano a se apegar àquela possibilidade de tentar minimizar um possível sofrimento é tão grande que quando a notícia é ruim, ela vai com toda a força. Agora, quando é boa ou quando é o próprio alvo, né? Como foi o doutor Drauzio nessa situação, ele fez um vídeo desmentindo. O vídeo ficou muito longe, né? Em termos de audiência do boato, né? Do vídeo do boato. Então, é muito difícil porque parece que o mal, a violência, o negativo vende muito mais. O que vocês têm a me dizer sobre, por exemplo, a Baleia Azul? É um boato, não é um boato? Eu já ouvi que é boato, eu já ouvi que não é boato, eu já vi foto de bombonzinho sendo dado na escola com veneno, eu já vi tudo que pode imaginar. E, sinceramente, eu não sei no que acreditar, por exemplo, nesse caso. Esse jogo da Baleia Azul existe, de fato, existe. Já foi mapeado por todos os órgãos de inteligência policial no Brasil e no exterior, né? Então, ele existe, é uma rede muito complexa, difícil você chegar aos autores, né? Porque na internet, os rastros são facilmente apagados. E eles se valem, basicamente, nas pessoas que são mais indefesas, né? Que têm um desequilíbrio emocional, psicológico, que são carentes, para poder cooptar essas pessoas. Mas, de fato, existe. Potencial destrutivo. Enorme. É, destrutivo em vários sentidos, né? Nesse caso emocional, o prejuízo pode ser muito grande, mas tem prejuízo financeiro também, tem prejuízo... As cofres públicos até, né? É, em relação à credibilidade, né? Seja da pessoa, do artista, do profissional, qualquer um hoje pode ser um alvo de boatos como esse, né? Antes, isso era muito comum no meio artístico, as fofocas do mundo dos artistas. Hoje, não. Hoje, qualquer pessoa de qualquer idade, qualquer classe social, né? Qualquer nível de instrução, está sujeito... Mesmo porque com esse negócio de smartphone, a pessoa, às vezes, não tem computador em casa, mas tem um computador na mão. É, hoje, a maior parte do acesso à internet é feito por smartphone, e não por computadores em casa ou no trabalho, né? A gente vê que cada vez cresce mais os casos, por exemplo, de casais que brigam e as fotos íntimas vão parar na internet, até por vingança do parceiro, né? E, normalmente, as mulheres são muito vítimas disso, né? O parceiro, o homem, incentiva ela a fazer determinadas fotos, depois acaba o relacionamento e ele, por vingança, começa a divulgar essas fotos. Isso é um absurdo, né? É um absurdo e, uma vez, a imagem da pessoa estando manchada, nunca mais você recupera aquilo. Mesmo porque, quando se retrata, né? Volta aquilo que a gente já... E, daqui a 20 anos, vai ter uma foto em algum lugar, em algum site e você vai ter essa foto. É porque tem esse negócio ainda, né? Tem aqueles botos que vão, a gente acha que se vê o livro, mas volta. Não tem como apagar, porque a internet, ela é mundial. Não tem um centro que gerencia a internet. Ela é mundial. Então, daqui a 20 anos, você vai usar um site que postou essa foto e continua lá. Não tem como. É, filha. Recentemente, eu recebi no WhatsApp uma mensagem de uns pais com um filho, levou o filho numa loja de eletrônicos, né? No caso, comprou um iPad, um mini iPad, queria comprar. Aí, o vendedor disse quantos anos ele tem. Aí, o pai disse cinco. Aí, ele disse assim, não, eu não vou vender para você, dar para o seu filho um iPad. Aí, ele, mas por quê? Ele falou assim, porque ele é muito... ele é criança ainda. Ele não pode adquirir... vocês não podem dar para ele de presente um iPad. Porque vocês têm que dar... essa fase é a fase que vocês têm que darem a ele muito amor. Ele tem que saber o que é amor, o que é família. Então, ele... o vendedor foi explicando para os pais, aí eles pararam, olharam para o outro. E ele disse, quando ele tiver nove, dez anos, aí sim, você comprou iPad. Uma coisa simples. Essa raridade, né? É, se todos fossem assim, né? É a exceção. Aí, aí vai o outro lado da história. A gente vê tanto boato, tanta coisa que a gente acredita e é mentira. Aí, depois, quando se vê uma coisa dessa, tu pensa, ah, isso é uma história, isso é uma crônica. Tu não acredita mais até no que pode ser verdade. Os exemplos bons não viralizam, né? Exatamente. Hoje em dia, smartphone, tablet, viraram babás eletrônicas, né? Você chega num restaurante para almoçar, você olha para o lado, tem criancinhas de cinco anos lá com um tabletzinho assistindo vídeo no YouTube. E sabem mexer, se bobear mais do que os adultos. Não, mais do que a gente, fácil. Não, e tipo assim, é duro o negócio, porque você deixa o filho assistindo um desenho, mas ali do lado dos vídeos relacionados... Sim. É, tem como... Com a infinidade de conteúdos. Tem como você inibir, né? Alguns conteúdos. Um tempo para cá, começaram a criar algumas coisas que inibem mais, mas, por exemplo, até em, deixa eu dizer, canais, aplicativos de vídeo, constantemente ou de vez em quando, tu tem que ainda lá, mesmo nesses filtrados e dizer, olha, isso aqui. Porque, assim, se eu quiser, eu posso dizer, olha, estou postando um filme de desenho infantil, postar o que eu quiser. Ninguém vai assistir o vídeo. Ninguém vai, não tem censura. Mas aí, quando eu vejo o meu filho falando, eu olho assim, onde tu viu isso? Ah, lá naquele negócio, e aí? É, verdade. Como é que apaga esse dano que o cara assistiu em dois minutos? O ideal seria, já que vai dar o dispositivo para que a criança mexa, que você salve os vídeos que você quer, né? E não deixe acesso à internet, né? Porque a internet é uma janela aberta. É, precisa restringir mesmo, né? Porque são crianças, elas não têm discernimento suficiente para entender o que... E absorvem tudo, né? É, o que pode, o que não pode. Nós quase não entendemos, né? A gente fica meio embriagada, não perde a emoção. É, verdade. O que, eu não sei, assim, eu tenho visto, de uns tempos para cá, a gente posta, vê fotos postadas de, por exemplo, câmera, webcam no computador, agora virou uma moda, põe fita isolante, põe não sei o quê. É possível a gente estar sendo vigiado mesmo sem saber? Sim, sim. Vou começar a botar uma fita isolante no meu celular, assim, gente, porque, olha, baixa um aplicativo, ah, você permite usar a sua localização, você permite ter acesso às suas fotos, você entra no Facebook e o cara sabe a tua vida. Você entra, Facebook ainda, porque você diz algumas coisas, agora você entra num site de compra e venda, o cara já sabe o que você gosta, já deixa lá na frente, como? É. Existem programas espiões, e não é coisa de Hollywood, não é coisa, tecnologia acessível hoje a qualquer um, que ele ativa o áudio do seu celular e a sua câmera. Nossa. Então, sem que você saiba que está sendo ativado. Isso não é crime, não, moço? Não, é crime, é crime, não é crime. Como é tão acessível assim? Pelo amor de Deus. A comercialização do aplicativo não é crime, a utilização do aplicativo para fins errados é que constitui crime. Mas aí, é aí que eu falo, cadê a fiscalização? Porque, ah, tu pode comprar, mas tu não pode usar para o... É, mas a gente não tem como, é, determinar uma utilização, né? Nossa. Não é crime vender corda, mas com a corda eu posso enforcar alguém. Entendi. O problema é a utilização da ferramenta que você compra. O Facebook e o Google, eles utilizam algoritmos, né? Para mostrar justamente o que você procura mais. Então, é como se fosse uma inteligência artificial ali a serviço de expor a informação para aquela pessoa específica, aquele público específico que tende a comprar. E quanto mais cliques, mais dinheiro, né? Então, também tem esse lado de você, é, disso ser um mercado, né? Então, pessoas visam lucro também com esse tipo de propagação, né? De boatos, de notícias. Tem um outro lado também, porque às vezes a gente, por essa necessidade de popularidade, de likes, de compartilhamentos, de tudo, para se manter, às vezes até, a gente acaba que dá informação demais até, né? Sim. Se expõe. Se expõe demais. Filhos, informações pessoais que são um prato cheio para pessoas mais impressionadas, né? As redes sociais são, com certeza. E as próprias redes sociais, elas têm ferramentas para captar essa informação sem que a gente forneça, né? Uma das formas mais evidentes, esses joguinhos que tem nas redes sociais, veja com que ator você se parece, veja em que lugar você deveria ter nascido, não sei o que é lá. Isso tudo são informações que eles captam, né? Do usuário. Essas informações serão utilizadas para te vender um produto depois. Ou para vender os seus dados. Por isso que às vezes te liga, ah, estou falando de uma empresa, tu nunca sabe onde essa pessoa conseguiu. Como é que eles descobriram que você está interessado naquele produto? Ou que o seu perfil é para aquele produto? Então, eles vão captando a nossa informação e vão revendendo essa informação do nosso perfil. A gente vai para o break, mas já já a gente volta e aí eu quero começar a saber, eu sei que não existe muita coisa ainda para nos proteger, mas o que que existe e como que a gente pode usar a nosso favor, então, para tentar frear um pouquinho essa corrida desenfreada. Segura aí que já já a gente volta. Voltamos com o nosso terceiro bloco de espaço feminino e eu gostaria que você conhecesse uma coisa nova, um projeto que está saindo aí do forno dos mesmos criadores de Três Palavrinhas e CROIS, uma parceria entre ONC Filmes e a Rede Boas Novas, está saindo do forno o Missão Arpa. Dá uma olhada. Encontramos! Meu Deus! Ela mesmo! E o encontro dela nos deu a certeza do que estávamos buscando, uma prova da nossa fé. Nossa, vovô, eu adoro ouvir essas histórias. Só me faz querer começar logo nossa missão e completar esse quebra-cabeça inteiro. Ei, Tel, você está preparado mesmo? Eu nasci preparada. Então, aí vamos nós. Uou! Meu Deus! Já estamos viajando pelo tempo. Nesse grande dia, vamos poder resgatar uma parte importante daquilo que o mundo perdeu. A essência do primeiro amor. Eu senti, Vini. Eu senti de verdade. Eu senti o Senhor limpando meu coração. Ao passo adorada, de Jesus verei. Com a Grêmia amada, no céu estarei. Assim como nós agora, nesse tempo difícil, temos a mesma missão que os primeiros cristãos tinham. Entregar apenas o que nos foi dado. O amor de Deus, as boas novas do Evangelho e manter acesa a chama para as próximas gerações. O amor de Deus, as boas novas do Evangelho e manter acesa a chama para as próximas gerações. Missão Arpa Podemos fazer de novo? Please! Missão Arpa é um musical cristão que, assim como no Cross, a gente ensinava versículos e referências bíblicas, no Missão Arpa nós ensinamos hinos da Arpa, que já estão entrando aí no esquecimento por muitos. A gente está resgatando a Arpa cristã de um jeito lúdico, com ritmos diferentes, que vão chamar a atenção aí dessas crianças, adolescentes. Está saindo do forno, está muito bonito, está muito legal. E assim que estiver pronto, você fica ligado aqui na Rede Boas Novas e no Espaço Feminino, que a gente vai divulgar para você onde você encontra e como você adquire. Fica a dica aí do Espaço Feminino. E voltando ao nosso papo de boatos na internet, eu deixei aí suspenso que a gente voltaria aprendendo um pouquinho do pouco que tem para nos proteger e como que essa proteção, como é que a gente pode usar isso para nos proteger, né? Em relação aos boatos, principalmente, tentar checar a credibilidade da fonte, né? Saber de quem você está recebendo. Segundo, tentar fazer uma pequena busca na internet, se aquilo é verdadeiro ou não. Porque os boatos, na maioria das vezes, são boatos muito vagos, né? Ele não te posiciona no tempo e no espaço. É. Ah, é um carro branco, uma pessoa, não sei quem. Na maioria dos casos são muito vagos. Um casal, não tem nome, não tem foto, não tem nada, né? Então, a gente tem que começar sempre a suspeitar quando a coisa é muito genérica, muito vaga e tentar buscar essa informação na própria internet, se consegue isso até com muita facilidade. Porque, às vezes, um boato que está circulando agora, já foi um boato de dois, três anos atrás, só que não chegou ao nosso conhecimento ainda. Então, já é um boato, já é um boato... Ressuscitou o boato, né, Lago? Então, na internet, você descobre que essa fonte, se é um boato verdadeiro ou se é uma mentira, né? Do ponto de vista de leis, de fiscalização, de punição, já existe alguma coisa? Existe a lei de crimes de internet que prevê, em alguns casos, a divulgação disso, mas todos os crimes praticados na internet são análogos a crimes comuns também. Então, pode ser difamação e calúnia, né? A gente pode processar quem está divulgando esse boato por danos morais e materiais, por exemplo. Ir à delegacia de crimes especializados em crimes de informática, que são as delegacias que investigam esses crimes, né? Já existe. Já existe. Em cada estado tem uma delegacia especializada em crimes de informática, onde você vai oferecer lá a sua queixa, e eles vão fazer uma investigação, eles possuem meios de investigar e tentar chegar qual foi o IP da máquina, porque a máquina tem um resisto, tem um IP. Então, eles conseguem chegar ao IP de origem que deu... Estamos chegando perto de alguma coisa boa, né? Sim, sim. Então, é possível fazer uma investigação mais apurada e minimizar esses danos. No ponto de vista de punições, são as mesmas dos outros crimes? Sim, são crimes análogos aos crimes comuns e também podem entrar e podem ser enquadrados na lei de crimes de internet também. Mas as punições no Brasil são muito pequenas, né? Em torno de quatro, cinco anos de prisão, que você não fica preso. Ninguém fica preso no Brasil porque foi condenado a quatro anos de prisão, né? Aliás, se condena a 180 anos de prisão e você vai para a prisão domiciliar no Brasil, né? Impressionante. Isso é uma declaração bem clara que no Brasil se compensa cometer crimes. Então, não vai ser por causa de um boato que alguém vai ficar preso, infelizmente. Eu não sei, assim, como a internet é terra de ninguém, posso estar errada, né? Mas é o que a gente aprende por aí. E um boato pode ir, voltar, recorrente? Uma punição, ela pode recorrer se um boato voltar ou não? Uma punição pode... Recorrer, voltar, tipo assim, voltou o boato? É punido de novo? Eu acredito que você escreve. Não, não, porque você só pode ser punido uma vez pelo mesmo crime. Então, mesmo que o boato volte, você já foi punido. Ou seja, o dano maior é sempre para a pessoa que sofreu, né? Sempre, sempre para a pessoa. Então, as formas de se proteger, né? Eu penso que, individualmente, a gente tem que levar em consideração os riscos, as consequências de tudo isso e controlar um pouco essa ansiedade por querer saber, por querer compartilhar e evitar, assim, a propagação disso com tanta velocidade, né? É, a gente que fornece as informações para criar e evitar. Isso, exatamente. E aí, a medida em que a gente vai tendo um controle maior sobre o nosso impulso, né? De dar o like, de compartilhar... Ou de postar. Ou de postar, exatamente. E a gente vai aí contribuindo para que isso diminua. E outro aspecto que a gente pode trabalhar, né? É divulgar notícias positivas, iniciativas boas que acontecem. E a gente tem a tendência a não focar muito nisso, né? É um caso de um... Ou se a gente vê alguém desfazendo um boato, compartilhar, né? Compartilhar, né? Com a mesma venência. Isso. Não dá a mesma motivação, né? Pois é, buscar essa motivação no bem, né? Esse é o grande foco. Teve um artista, uma pessoa pública, que lançou um boato propositalmente na internet, né? Foi o Chiquinho Scarpa, dizendo que ele faria o enterro de um carro, um carro valioso. E aí, viralizou, né? Pessoas criticando essa atitude, enfim. E no final, ele usou esse boato para fazer uma campanha beneficente, para doação. Então, foi um uso positivo de um boato negativo, né? É uma faca de dois gumes, um negócio desse, né? Sim, sim, verdade. Ele foi muito criticado por isso também, apesar de ter esse lado positivo, né? Que foi bom, mas ele foi realmente muito criticado. E foi alvo de muitas críticas também. Gera polêmica, né? Gera o transtorno. A sua afirmação de que a internet é a terra de ninguém é uma informação muito boa. A sua afirmação, né? Muito boa, muito válida. Por quê? Porque a internet foi criada com essa finalidade. Era isso mesmo, né? Os pesquisadores, quando criaram a internet, o que eles pensaram? Eu quero criar um sistema de informação e comunicação que ninguém consiga tirar do ar. Que não seja de ninguém. Que não seja de todos. Então, hoje você não consegue desligar a internet. Na hora que dá uma zica e tu diz, vou processar, vou tirar do ar, processa quem, né? Sim. O quê? Então, o objetivo é esse. Hoje você não consegue desligar a internet. Não tem uma chave que diga, vou desligar amanhã a internet. Mesmo que os Estados Unidos queiram, que a China queira, a internet continua funcionando, mesmo que ninguém queira ter internet. A gente vai nos fazer depender desse sistema. Do jeito que se a gente se decide desligar, a gente fica alheio à sociedade. Vira bicho do mato mesmo, né? A gente pode fazer uma analogia aqui do ponto de vista psicológico, né? O ser humano, quando ele está em grupo, ele tende a se sentir mais protegido. Então, como a rede é um grupo enorme, né? Ele se sente ali resguardado de alguma forma. Ah, não sei se as pessoas vão entender que não sou eu o autor, né? Eu posso ficar aqui meio protegido. Vou soltar esse boato, mas vai ser que nem na escola. Na hora que for procurar, ninguém vai me acusar, né? O fato de você estar atrás de uma tela, atrás de algum dispositivo, te dá uma sensação de impunidade, né? Então, ninguém está me vendo, eu não estou aqui, eu jogo, a pessoa está lá em outro país, em outro estado, e te dá uma sensação de impunidade. Fica mais fácil também você acusar o outro, né? Se expor de uma forma que talvez pessoalmente você não fizesse. Então, muda o comportamento, né? Nesse ambiente, o comportamento das pessoas muda. E muda de uma forma, muitas vezes, ruim, né? É como se nas torcidas organizadas, né? Tem lá as brigas nos estádios. Aquele grupo que briga, ele muitas vezes é motivado por acreditar que não vai ser identificado, né? Estou no meio desse monte de gente. Hoje em dia, a própria tecnologia já ajuda. As câmeras, as imagens, né? Estão sendo cada vez mais utilizadas para identificar essas pessoas. E ao mesmo tempo, nunca se ouve tanto problema nesse sentido, né? Sim, com certeza. Agora, é... A divulgação é maior, né? A divulgação é maior. Hoje em dia, a gente está no monitorado 24 horas por dia, né? A gente descobri que até o meu celular está me vendo agora. E é impossível você sair de sua casa até o seu local de trabalho ou de estudo sem passar numa grande cidade por pelo menos 10 câmeras. Facilmente. Não tem como, impossível. Mesmo porque qualquer estabelecimento hoje tem uma câmera de segurança na frente, né? O Rio tem hoje uma câmera para cada cinco habitantes. Nossa, é muita coisa. Câmeras públicas e particulares que estão voltadas para a rua, né? Isso é um aliado, né? Da polícia. É um aliado da polícia, da inteligência policial, da investigação de crime. Hoje, facilita muito, né? Acontece um crime, você vai naquela rua, você começa a pegar as câmeras e você sempre, sempre tem acesso à informação. Já que você está falando de crime, de polícia, como é que funciona? Eu vou deixar essa pergunta para o próximo bloco, mas eu vou logo te fazer para já ir pensando. Como é que funciona, por exemplo, uma lei que é criada com o nome de uma pessoa a partir de um crime? Tipo, aconteceu um boato ou foi divulgado alguma coisa, cria-se uma lei com o meu nome porque talvez é a primeira vez que acontece. Eu não sei como funciona e é isso que a gente vai saber já, já, após o nosso break. Voltamos com o Espaço Feminino e sem mais delongas, eu passo o bastão para a resposta da pergunta que a gente deixou aí no último bloco. Uma lei com nome ou com apelido, vamos dizer assim, porque a lei é um número, né? É um número dentro do Código de Processo Civil ou do Código de Processo Penal. Uma lei com nome, ela ajuda o quê? A divulgar essa lei, né? Então, uma lei atrelada, por exemplo, a um ator famoso, a lei Carolina Dickmann, ajuda na divulgação dessa lei, né? Uma lei ligada a um caso que foi de grande repercussão, a lei Maria da Penha. Hoje ela é um baluarte, né? Pô, em defesa das mulheres. Então, dar um nome à lei, você aproxima a lei das pessoas comuns, né? Ela deixa de ser um número e passa a ter um nome, uma grife. Um número que a gente nunca vai lembrar, né? Nessa um caso que ninguém vai esquecer, né? Exato. Mas o nome da lei você lembra, né? Então, ela aproxima mais do cidadão comum, né? A aplicação da lei e a divulgação dessa lei. Dá um recimento aos direitos da pessoa, né? Uma estratégia publicitária. Publicitária, sim. Gente, infelizmente, o nosso tempo de espaço feminino já foi para o espaço. O espaço feminino foi para o espaço. Sem querer, eu falei isso. Acreditem. Mas eu queria agradecer a você que está em casa aí por confiar na gente e ligar essa TV para cá e eu vou abrir o espaço para considerações finais. Bom, só queria agradecer, né? Estar aqui nesse espaço maravilhoso aqui, falando de um tema tão apaixonante, né? O tema de boato, principalmente porque boato é um tema que, infelizmente, atinge as mulheres, principalmente. As mulheres são as principais vítimas de casos de boato no Brasil, né? Então, é só agradecer. Muito obrigado pela oportunidade. Também gostaria de agradecer muito e de pedir que todos nós tenhamos essa preocupação em viralizar notícias do bem, né? E não passar adiante coisas que a gente não tenha realmente convicção de que são ok. Muito obrigada. Eu também agradeço, né, por estar aqui no Espaço Feminino e estar aqui com você também, Tereza, te conhecendo hoje. Prazer. Eu estive aqui em outros programas do Espaço Feminino e dizer para o ouvinte que a palavra de Deus diz assim, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que te prometeu. Então, confie no Senhor, todas as coisas. Eu acho que tem uma coisa aí que todo mundo já deve ter visto pela internet e é bem prática e eu acho que é bem válida para essa solução, para essa situação e para esse tema. Se chegou alguma coisa em você que você não tem certeza, não sabe se é verdade, tem até os gestos, né? Não ouça, não veja e não fale e principalmente denuncie se tiver. Tem algum número de delegacias de crimes de internet? Número específico não, porque em cada cidade ou em cada estado tem a sua delegacia própria. Diz que denuncia qualquer. Em geral, diz que denuncia consegue resolver isso. Perfeito, até o próximo Espaço Feminino, foi um prazer estar com você. Espero que você tenha aprendido, assim como eu. E a gente termina com música, a música Grito de Vitória, do CD Falar do Céu. Até o próximo programa. Amém. 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 Armada com a trombeta do louvor e adoração Num grito de vitória, a muralha cairá Se Deus está contigo, não há nada impossível Vai nessa força agora, Josué Que a muralha em sua frente não ficará de pé Grita hoje, igreja avança O teu amor, o inimigo não resiste E se a muralha entrar em sua frente Faça como Josué, é só calma e ela vai cair Grita hoje, igreja avança Pra invadir o terreno do inimigo Contra a igreja, o inferno não resiste A muralha vai cair, é só calma e ela vai cair O inimigo será surpreendido Cercado por todos os lados, não irá fugir E a igreja está na posição Armada com a trombeta do louvor e adoração Num grito de vitória, a muralha cairá Se Deus está contigo, não há nada impossível Cair nessa força agora, Josué Se a muralha em sua frente não ficará de pé Grita hoje, igreja avança O teu amor, o inimigo não resiste E se a muralha entrar em sua frente Faça como Josué, é só calma e ela vai cair Grita hoje, igreja avança Pra invadir o terreno do inimigo Contra a igreja, o inferno não resiste A muralha vai cair, é só calma e ela vai cair